O Jason mandou assim, salve o tiozão e Júlio, treino há um ano e meio, meu treino é dividido em ombro e abdominal, peito e tríceps, perna e costas e bíceps, o que vocês acham? Boa divisão, boa divisão, acredito que ele dê alguma dificuldade em ombro, porque ele está dedicando um dia exclusivamente para os ombros, deve ter alguma dificuldade, se ele está colocando como prioridade o ombro, está certo o que ele está fazendo, deve também colocar aí panturrilha mais vezes na semana, então sugiro você treinar a abdominal e a panturrilha pelo menos duas vezes na semana. Boa Julião. E tem mais uma aqui do Reinaldo, ele falou assim, sete meses de academia, colesterol e triglicérides caíram, a mobilidade é outra, mas a balança não muda, tem 30 anos, 130 quilos e treino três vezes na semana, com dieta. Está errado. É, o déficit tinha que estar maior. Está em dieta não, qual é o nome dele? É, o Reinaldo. Quanto tempo de treino? Sete meses. Não. Olha o Sérgio, o Reinaldo, como é que você pode estar pesando os mesmos 130 quilos sem perder um quilo em sete meses? Não tem como. Reinaldão. Tem alguma coisa errada aí. Vamos ajustar essa dieta. Está tomando um suquinho errado aí durante o seu dia, um cafezinho com açúcar, comendo um pãozinho a mais, né, Reinaldo? No final do dia. Bem observado. Posso te dar uma sugestão, Reinaldo? Se você acredita, às vezes dentro de você se acredita que está fazendo dieta. Faz assim. Durante quatro, cinco dias, ou melhor, durante uma semana, se dê ao trabalho, não é tanto trabalho assim, mas se dê, a anotar tudo o que você consome. Um cafezinho. Ah, é com açúcar? Então eu vou anotar. Um envelope de açúcar. Um envelope de açúcar, só para você ter uma ideia, tem cinco gramas de açúcar, tá? Cinco gramas de açúcar são 20 calorias. Vai anotando tudo. E depois começa... Mas você tem que ser a pessoa que você é todo dia, né? Não adianta só porque você vai anotar você se tornar fitness. Você vai descobrir que há muitas calorias ocultas... Disfarçadas ali. Sendo consumidas. Como o Júlio disse, no suquinho, no cafezinho com açúcar, na bolachinha. Só que comida, você está na dieta. Na hora do almoço você come na dieta, no café da manhã você come na dieta, na janta você come na dieta. Tá, mas entre o café da manhã e o almoço. Entre o almoço e a janta. E depois da janta até dormir. O que você anda comendo a mais? É impossível, impossível. Não tem genética. É impossível um homem de 130 quilos fazer dieta de déficit calórico, fazer atividade física por sete meses e não ter redução de peso gordo... De peso em relação à massa gorda. Impossível. Ele falou que você abaixou o colesterol e triglicérides só. É matemático. Que bom que você abaixou o colesterol e triglicérides, mas tem algo errado aí, garanto. E o Jason, o Julião, ele falou que ele tem problema no ombro mesmo, por isso que ele separou junto com... Sim, aí fez sentido a divisão dele. Ele respondeu aqui. E mestre, só para encerrar a enquete lá, mais de 56% da galera nunca fez dieta, mais de 2.300 votos. Falei. Acertou, Julião. Tá vendo? Galera tá... Cara, a gente precisa mudar esse quadro, Renato. Vamos, eu tenho esperança que através dos nossos projetos, que todos os dias saem no canal, a galera consiga se inspirar, aprender conosco, se motivar para mudar. Mas vamos fazer o seguinte, Julião? Vamos fazer o seguinte? Fala. Bom, nós vamos fazer um protocolo de dieta do Mau Mau, protocolo de dieta do Igor, colocar no vídeo para inspirar você na sua dieta. Para vocês começarem a mudar esse número aí, cara. Eu quero que mais pessoas estejam fazendo dieta, menos pessoas sem dieta. É isso que a gente precisa para poder fazer com que vocês também evoluam, assim como nós. Então, vocês sempre assistem nós aqui, e nós sempre estamos colocando o que vocês devem ou não comer ou fazer dentro da academia. Agora a gente precisa realmente que vocês comecem, de uma vez por todas, entrar nesse projeto e mudar de vida. Vai, vamos tentar pelo menos fazer duas, três sessões limpas por dia, já é um bom começo, né, Renato? Eu acho excelente. É isso. É, encerrado. O Jason mandou o último aqui, ele falou, meu treino é assim, ele perdeu 25 quilos com essa divisão de treino que ele falou. Perfeito. Legal. É isso aí, Jason. É isso aí. Incerrado. Obrigado.